Vamos falar do caso trágico que aconteceu hoje em Cariacica. Uma criança de 4 anos foi levada ao PA de autolagem com sinais de violência. É uma morte misteriosa que já está sendo investigada, mas já causa muito comoção a toda a família e as pessoas que acompanham tudo isso. Esse menino chegou ao PA levado pelo padrasto que desapareceu depois de deixar o menino no local. Há sinais de braço quebrado, fraturas pelo corpo. Claro que a polícia vai explicar o que de fato aconteceu, mas há possibilidade ainda dele ter sido abusado sexualmente. É uma possibilidade que a gente ouviu lá no PA de autolagem. Manuela Machado acompanhou de perto, ouviu parentes, ouviu o diretor do hospital. Manu, por que há essa suspeita? O que pode ter ocasionado a morte desse menino? Isabela, as agressões, né? Fortes agressões que podem ter causado a morte dele. Só o laudo mesmo, o DML, que vai detectar, mostrar o que de fato aconteceu. Mas aqui, a princípio, já foi detectado também que sim, ele foi agredido. E há indícios de lesões também, né? Que podem ter sido aí provocadas por uma violência sexual. Você comentou do braço quebrado. De acordo com a família, há uns 20 dias, 15 dias mais ou menos, ele estava, o menino Davi estava com o braço engessado. Ele tinha quebrado o braço. Na ocasião, na época, a mãe, a família ali, o padrasto e a mãe disseram que ele tinha caído. E após a queda, dentro de casa, quebrou o braço. Mas agora, diante dessa situação, dessa suspeita, né? De agressão e aí com violência sexual também, existe agora a investigação para saber se ele havia quebrado o braço por causa de uma queda ou se ele já estava sofrendo agressões antes dentro de casa. E além do pequeno Davi, de apenas 3 anos de idade, tem aí o caso da irmãzinha dele, caçula, de um ano e meio, que foi encontrada por vizinhos, esse caso que aconteceu aqui em Cariacica, no bairro Vila Capixaba. Então, a menina foi encontrada por vizinhos, muito machucada, abandonada no meio da rua. Ela foi encaminhada, levada pela ambulância até o Hospital Infantil, em Vitória, onde está internada e, de acordo com amigos, o estado de saúde da menina é grave. E aqui, de acordo com o diretor clínico e também pediatra aqui do PA de autolagem em Cariacica, o doutor Jovarci Mota, ele que conversou com a nossa equipe mais cedo, disse que realmente ele estava aqui, viu o estado, ele ficou chocado com tanta violência, o menino realmente apresentava muitos hematomas pelo corpo e esse indício de sinais de violência, mas que só o DML pode confirmar se houve ou não. Esse laudo a gente não tem precisão de quando que ele será concluído. E aqui a enfermeira que atendeu disse que esse homem chegou com o menino falando que a criança, que o Davi, estava passando mal. E logo a equipe médica foi acionada e falou para ele, constatou a morte e quando ele teve a informação que o pequeno Davi estava morto, ele simplesmente sumiu, fugiu, desapareceu e até agora não foi localizado. Por isso que ele é apontado como o principal suspeito de ter cometido essas agressões. E também, lógico, o principal suspeito de ter cometido as agressões contra a menina. Por quê? Ainda de acordo com um amigo do pai biológico da criança, o Rodrigo, ele teria dito a esse amigo que recebeu um telefonema da mãe das crianças, da ex-mulher dele, falando que o pequeno Davi estaria internado aqui, teria passado mal e estava internado aqui. E ela tinha viajado, tinha ido para Rondônia e tinha deixado os dois pequenos, os dois filhos com o padrasto. Infelizmente, essa situação, que agora ele ficou sabendo, quando chegou aqui, teve a morte do filho confirmada, ele nem conseguiu conversar com a gente, porque ele está muito abalado com tudo isso. A avó também, as tias, a todo momento familiares, chegaram aqui durante a tarde. Esse caso, chegou o menino Davi, chegou aqui, acompanhado do padrasto, por volta de 10h30 da manhã. E durante a tarde toda, familiares apareceram aqui, mas muito abalados, eles preferiram nem conversar. Então, um amigo, um amigo que também trabalha junto com o pai do Davi, ele foi muito educado, conversou com a gente aqui da imprensa, e passou algumas informações. E, por enquanto, ele disse que a família prefere não falar sobre esse caso, porque está todo mundo muito abalado, e realmente, né, é um menino aí de 3 anos. E, ainda de acordo com o diretor do hospital, tinha a ficha do pequeno Davi aqui, no PA, desse pronto-socorro de autolagem. Ele era uma criança que muito, raramente, ele era atendido aqui. Era um menino super saudável. Só, às vezes, aparecia por problemas respiratórios gripais, né, uma gripe, um esfriado, mas que era um menino muito saudável. Então, o próprio pediatra ficou, assim, lamentando, né, uma morte, assim, tão precoce, né, um menino de apenas 3 anos, de uma forma tão violenta, ele, que era uma criança, o pequeno Davi, uma criança tão saudável. E, então, a gente está acompanhando esse caso. E, qualquer novidade, Isabela, eu volto aqui e passo para vocês. Eu volto com você. Obrigada, Manuela. Por favor, volte se você tiver informação. Gente, é uma situação muito triste. Enquanto a Manuela falava, a gente estava vendo aí a foto, né, do Davi, um menininho alegre, que não tinha problemas de saúde. Você não imagina que uma criança vai ser morta de forma violenta. Olha só a carinha dele. Vê se uma criança merece passar por isso. Nem adulto, ninguém. Olha quanta maldade. Espancar, provavelmente, é isso. E espancar até a morte uma criança, um menininho de 4 anos, e a irmã encontrada no meio da rua, também espancada. Gente, é uma situação muito grave. Tem que encontrar esse padrasto para perguntar a ele o que aconteceu e entregar nas mãos da polícia. Manu, eu ia te chamar mesmo. Parece que teve um outro caso, também, que envolve criança e abuso sexual. É isso? Outro caso aqui na Grande Vitória? Sim. E eu ia até destacar, porque o diretor clínico aqui, ele chegou a falar que, lamentavelmente, tem aumentado os casos de crianças que chegam aqui agredidas e também com indícios de violência sexual. E na Glória, em Vila Velha, um caso também chocante, um bebê, gente, um bebezinho, um menino de 2 meses, chegou com os pais, né? Os pais falaram que a criança, que o bebezinho, estava passando mal. Só que depois, aí, com os médicos, foram consultá-lo. Ele, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e foi constatado, aí, que um bebê de 2 meses tinha sofrido violência sexual. A polícia civil também está neste caso, está investigando quem que poderia, se a família ali tem realmente, quem se recebeu alguma visita, quem, de fato, cometeu esse crime. Então, olha só que notícia, né? Um bebezinho de apenas 2 meses de idade apresentando sinais de violência sexual que foi atendido no PA da Glória. Então, qualquer informação também, novidades, que a polícia civil, com certeza, assim que tiver informações, assim que prender também esses suspeitos, a gente vai estar aqui passando informações para vocês. Isabela? Obrigada, viu, Manu? Infelizmente, são notícias tristes, mas que acontecem e a gente não gosta de dar, a gente se comove, né, Manu? A gente também se compadece, se solidariza com a família, mas, infelizmente, é a nossa realidade, é uma alerta também. Obrigada, viu, Manuela, pelas suas informações. Agora a gente vai exibir a reportagem da criança de 3 anos que chegou morta ao pronto atendimento de outulagem cariacica. O pequeno Davi Lucas tinha sinais de agressão e violência sexual. Ele foi deixado no hospital pelo padrasto que fugiu e a irmã do Davi, de um ano e meio, também foi espancada e está internada. O pequeno Davi Lucas Cândido Rodrigues, de 3 anos, chegou ao pronto atendimento de outulagem cariacica com vários hematomas pelo corpo e com indícios de violência sexual. O padrasto do menino, de 24 anos, teria fugido após ser informado que a criança estava morta. O paciente chegou sem sinais de vida, em óbito. Foi trazido por um indivíduo desconhecido que deixou a criança na sala de classificação e evadiu do nosso serviço. Tão logo a gente constatou que a criança não estava bem, ou seja, era uma criança que estava provavelmente morta, a gente levou para a sala de estabilização e lá constatamos o óbito e acionamos as autoridades e os órgãos competentes. Aos poucos, familiares e amigos de Davi chegavam ao PA, abalada. A avó da vítima preferiu não conversar sobre o crime. Segundo amigos, a mãe de Davi havia deixado ele e a irmã com o padrasto e teria viajado para Rondônia. O pai só foi avisado por telefone que o filho havia passado mal e estava internado no PA de autolagem. De acordo com testemunhas e familiares do pequeno Davi, a irmã dele, Caçula, de um aninho, também sofreu agressões. Ela teria sido abandonada no meio da rua, no bairro Santa Cecília, aqui em Cariacica, onde as agressões aconteceram. Vizinhos acionaram a ambulância do SAMU e a menina está internada no hospital infantil em Vitória e o estado de saúde dela é grave. E o diretor do PA de autolagem e pediatra ainda lamentou que casos de agressões e estupros contra crianças são cada vez mais frequentes. Com frequência a gente atende casos e atrocidades como essas, que deixa a gente profundamente abalado, apesar de a gente lidar com isso todo mês. Diversas formas de violência, abuso sexual, agressão física, psicológica. Que tristeza, hein?